Que nesse dia de hoje você possa ter recebido dessa porção de Deus, da porção do céu, através de tudo que foi ministrado e que você saia mais encorajado, mais forte, mais tranquilo para reconhecer já Deus na tua vida e que através desse reconhecimento daquilo que Ele é, daquilo que Ele já está operando no pouco que talvez você tenha em sua vida, que através desse sentimento de gratidão pela vida, pelo fôlego de vida, pelas oportunidades que Ele nos dá de buscarmos nele a nossa força, que você se levante, que você se levante para viver os melhores dias para a sua vida porque não há nada melhor do que estar com o Senhor. Isso é bênção, isso é o nosso maior presente.